Oi minha nega, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vim indicar três produtos que deixam o meu cabelo liso sem precisar usar química. Ou seja, toda vez que eu uso esses produtos no meu cabelo, mesmo quando a raiz tá grande, mesmo quando a progressiva já passou do prazo, eles deixam o meu cabelo super baixinho, super alinhado, porém eles não tem nenhum tipo de química na composição. Então pode ser usado em qualquer tipo de cabelo, mesmo que você tenha o cabelo cacheado e queira fazer uma escova de vez em quando, mesmo que você tenha o cabelo liso, mas quer deixar ele mais alinhado, mais baixinho, mais controlado, você também pode usar, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreve no canal pra não perder nada do que eu posto aqui e me segue no Instagram pra acompanhar tudo em primeira mão. Eu sempre posto bastidores, minha vida de dona de casa, minha vida de mãe, cuidando da Elisa, então corre lá e me segue, tá bom? Agora, bora parar de blá blá e vamos ver o vídeo. Então vamos lá, minha nega. Eu separei três produtinhos pra vocês, estão aqui. Eu gosto muito desses produtos e eu sempre uso quando a minha progressiva já tá indo embora, quando a raiz tá grande, mas eu preciso, sei lá, fazer o cabelo pra sair, eu preciso facilitar a minha vida, só quem sabe, só quem tem raiz crespa vai entender o que eu tô falando. E aí eu uso os produtos pra me ajudar a deixar o cabelo mais baixinho, mais bonito, né? Porque quando a progressiva tá indo embora, minha nega, o negócio fica feio. Então tem que ter alguma coisinha, algum truquezinho pra ajudar, porque senão não vai. Só uma observação rápida, negas. Eu trouxe três produtos pra mostrar pra vocês. Eu tenho vários outros ali no meu armário, sempre chega produtinho novo aqui pra testar. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo indicando produtos que deixam o cabelo liso, mesmo sem química, comenta aqui embaixo pra mim, porque aí eu trago mais indicações pra vocês, tá bom? O primeiro, negas, é esse aqui. Ele é da Fina Cosméticos. Ele é um fluido termoativado que alinha os fios, que retira o volume do cabelo, né? Reduz o volume do cabelo, deixa o cabelo mais baixinho, deixa o cabelo mais fácil na hora de fazer a escova. E tudo isso, minha nega, sem química na composição, tá? Ele tem efeito gradativo, então quanto mais você usa, mais liso o cabelo fica. Ele tem 17 benefícios na composição. Então você compra um produto, mas você ganha 17 benefícios. Ele pode ser usado em qualquer tipo de cabelo, tá bom? Entre os benefícios desse fluido estão Efeito liso gradual, protege dos danos causados pelo calor, bloqueia a umidade, protege do frizz, sela as cutículas, prolonga o efeito liso, promete reparação das pontas duplas, desembarassa os fios, é um produto vegano, promove nutrição e restauração da fibra capilar, proporciona brilho intenso, acelera a secagem, deixa o cabelo com um toque sedoso. É indicado para todos os tipos de cabelo, é livre de química e possui protetor térmico. E fica a dica aí pra você que gosta do efeito liso, mas não quer usar química no cabelo. O segundo produtinho que eu vou mostrar pra vocês eu já compartilhei em outros vídeos, mas eu achei interessante trazer. Quem não viu vai ver, quem viu vai ver de novo. Esse aqui, negas, é o mais liso, anti-umidade da Bio-Extratos. Ele é um spray pré-escova que equilibra o pH do cabelo. Então assim que a gente aplica no fio, que finaliza, faz todo o processo, ele sela a cutícula do fio, deixando o cabelo super alinhado, com um aspecto saudável. Mesmo que você esteja em processo de recuperação, onde a fibra capilar fica mais danificada, ele tem esse poder de transformar a saúde e aparência do cabelo instantaneamente. Assim que você aplica, você já consegue ver o resultado. E foi por isso que eu escolhi trazer pra indicar pra vocês hoje, tá bom? Ele promete escova duradoura, liso, sem química e brilho intenso. Ou seja, com ele você consegue o liso que você tanto quer, mesmo com a raiz grande, porque reduz o volume da raiz, tá bom? Eu testei e comprovei que realmente funciona. E tudo isso sem química, então você não vai danificar o seu cabelo de jeito nenhum, tá bom? Ele é antifreeze, tem o pH 5, tá? Ele é termoprotetor e condicionante. É indicado pra cabelos lisos, quimicamente tratados. É um produto dermatologicamente testado. Pegue uma marca que tem nome no mercado, né? A Bio-Extratos tem vários produtos de altíssima qualidade. E esse produtinho aqui, ele tem uma fórmula anti-umidade e anti-freeze, que é devolvida com a tecnologia Cilis X. Confere proteção térmica, sedosidade, condicionamento e perfeito alinhamento dos fios. Promete cabelos lisos, sem química e com muito mais brilho. E pra finalizar, eu vou indicar pra vocês o protetor térmico da Yamaha Cosméticos. Ele é da linha Nutrilis, que é uma linha específica pra quem tem cabelo lisos e quimicamente tratados. Eu tenho a linha completa, mas esse finalizador aqui, negas, ganhou meu coração. Mesmo que você não use shampoo, condicionador, máscara dessa marca aqui, se você usar só o finalizador, você já vai conseguir ter esse efeito liso que a gente tanto deseja. Ele é um finalizador muito potente. Eu gosto muito, principalmente porque ele deixa meu cabelo muito cheiroso, muito alinhado, muito baixinho. Facilita na hora de fazer a escova, na hora de puxar e alisar a raiz. Facilita muito. É um produto de muita qualidade, como eu falei pra vocês, com preço super acessível, tá bom? Ele é um produto que promete redução de volume e frizz com alinhamento dos fios. É um produto indicado pra manutenção do efeito liso, se você gosta de manter, né, esse efeito aí na sua casa, se você usa progressiva, chapinha, alisamento, você pode usar, não tem problema nenhum, tá bom? É indicado pra cabelos com frizz e volumosos. Ele é um finalizador com proteção térmica, então não precisa de enxágue. Na verdade, nenhuma dessas três opções que eu mostrei precisam de enxágue. Você pode passar em todo o cabelo e depois finalizar com secador e chapinha ou deixar secar naturalmente. Mas pra uma ação 100% do produto, é necessário finalizar com secador e chapinha, ok? E aí, minha nega, gostou do vídeo? O que você achou dos produtinhos, das indicações? Conta pra mim aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos como esse, comenta aqui, que aí eu separo vários produtinhos pra você incluir no seu cronograma capilar. Clica muito em gostei pra mim, se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui. E me segue lá no Instagram pra acompanhar tudo em primeira mão, ok? Então é isso, minha nega. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!